Crie um tubo com orientação em Z. Aumente a largura desse tubo, até que o globo caiba dentro dele. Deixe com um comprimento adequado. Deixe com uma pequena espessura. Configure com 50 segmentos de rotação e 50 de raiz. Transforme o tubo em um objeto manipulável. Mude a perspectiva para a visão de cima. Ative o retângulo de seleção e selecione 25 andares de segmentos do centro para a esquerda. Deleta os segmentos selecionados. Faça o mesmo no sentido oposto. Deleta os segmentos selecionados. Volte para a perspectiva tridimensional. Selecione a seleção livre. De cima para baixo conte 6 andares de segmentos. A partir do sétimo selecione 5 para baixo e 12 para a esquerda. Deleta os segmentos selecionados. Frente e verso. Faça a mesma coisa na parte de baixo, contando de baixo para cima. A partir do sétimo selecione 5 para cima e 13 para a esquerda. Deleta os segmentos selecionados. Frente e verso. Repita o procedimento no lado oposto. Repita o procedimento no lado oposto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ajeite no centro do 25. Rotacione o tubo 25 graus para a direita. Ajeite o comprimento do tubo da maneira que desejar. Crie um material. Desative a reflexão. Em cor, selecione o gradiente 2D-V. Aperte em Load Presets e selecione o Rainbow 2. Altere as cores para preto e branco alternados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Crie tons cinzentos e pretos aleatórios na barra de cores. Arraste o material para o 25. Altere a projeção para cilíndrico. Configure o Offset entre 60 e 70% e Length entre 500 e 540%. Clique com o botão direito no 25 e adicone a tag Composing. Selecione o 25 e o Globo para a aba de Exclusão. Faça as alterações que achar necessárias no tamanho e na posição do 25. Pronto. Tchau, tchau.